No próximo dia 27 de maio, o STJ vai votar se federaliza ou não o caso Marielle Franco. Se o governo Bolsonaro e a sua Polícia Federal vão passar a investigar e ser responsável por essa investigação ou se continua na mão da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós, amigos e familiares, não queremos a federalização. São muitas razões que temos hoje para acreditar que a federalização não é o caminho que deve ser adotado pelas instituições de justiça para assegurar e garantir a responsabilização de todos os envolvidos no bárbaro crime que tirou a vida de Marielle Anderson. Não há motivos técnicos hoje que justifiquem o deslocamento de competência, que justifiquem a federalização e há razões políticas para não querermos que o caso seja federalizado. Não queremos a Polícia Federal, que Jair Bolsonaro quer controlar, cuidando de um dos casos que abalou a democracia brasileira. O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência seja o diretor, seja o superintendente e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. sugerir a troca de dois superintendentes entre 27. O do Rio, a questão do porteiro, a questão do meu filho 04, o Renan, eu fiz um pedido para a Polícia Federal. Quase com, por favor, chegue em Monsoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório. Nós, familiares de Marielle Anderson, somos contra a federalização e pedimos que no próximo dia 27 de maio o STJ vote por não federalizar esse caso. Esperamos que todas as instituições brasileiras que são responsáveis pela realização da justiça atuem com o compromisso de elucidar o envolvimento de toda e qualquer pessoa que possa ter algum tipo de relação com a morte de Marielle Anderson. Acreditamos que federalizar o caso é abrir caminho para impunidade nesse momento. Nos ajude assinando a carta aberta ao STJ pedindo pela não federalização do caso Marielle Franco.